Que tape na produção So hello guys Good morning sa inyo Ngayon magsisigayakan kami At pupunta kami ng grave At takot ngayon So kagayak mo na kami guys Update pa ngayon later Bye 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 So ngayon guys papakita ko sa inyo Bye 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu acho que não é uma coisa legal, não é uma coisa legal. Então, eu estou aqui no beach E vou ver a sua vida aqui Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado. Obrigado. Muito bom. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Escobar, eu tenho um licença, senhor. Vamos lá, senhor? Obrigado, senhor. Obrigado. Música 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 O que é isso? É isso aí. É isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Vamos lá, pessoal. Olha, pessoal. Deixa eu ir lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.